Pessoal, agora já podemos puxar aqui isto mais um bocadinho, para se não sentir a força de todos. Olá malta, bem-vindos ao canal O Teu Carro de Sonho. O meu nome é Hugo Santos e já sabem, se não subscrevem o canal, a primeira coisa a fazer é subscrever o canal. Se já subscreves, deixa o teu comentário, o teu like, já sabes, é muito importante o teu feedback para mim. Hoje é o dia de recebermos o carro vencedor do primeiro passatempo que nós fizemos. Trata-se do Simão, que já vamos conhecer a pessoa, e ele ganhou o passatempo de experienciar e fazer um vídeo comigo, num dos meus carros, à escolha. Já vai ver a escolha que ele teve, neste caso ele escolheu o Lamborghini, mas eu vou fazer uma brincadeira com ele, vou dizer com o Lamborghini. Não está disponível, agora vamos ter que conduzir o Fiat do meu pai. Não estou a brincar, vou falar a sério. Portanto, vejam o vídeo, tenho certeza que vai ser divertido. O que ele está a passar hoje, vocês vão poder passar. Portanto, continuem atentos, vai haver mais passatempos e vocês também vão poder experienciar um carro, um super carro, quem sabe, algum carro assim que de facto vocês querem. Então, sigam o canal, já sabem, deixem a vossa força e até já. Bom vídeo. Olá, Simão. Como é que estás? Está tudo bem. Estás bem? Estás pronto? Está tudo. Está tudo ótimo. Olha, o Lamborghini não vai estar disponível, vamos ter que fazer isto com o Fiat do meu pai. Ainda melhor, era um bom sonho conduzir um Fiat. Era teu sonho conduzir um Fiat bravo? Exatamente. Ok, bem me parecia. Claro que não estou a brincar contigo. Estás pronto para o vídeo? Acho que sim, lá cheio há um bocado, te há um receio que... Fiques mal disposto? Um bocadinho. Em princípio não vais ficar. Ou a vez é que tu gostas de andar assim um bocadinho rápido? Não há nada, não há nada. Me digas isso, senão ainda fica mal no vídeo. Este é o carrozinho do Simão, ele, como se vê, também é muito amante de carros. Tenho aqui um Z4, um dos meus carros preferidos, gosto muito. Um Roadster puro, capota lona. Quem sabe depois ele até não aparece aqui no canal. Olha, tinha todo o prazer em fazer isso acontecer. Pronto. Pessoal, para já o Simão vai a experimentar o Lamborghini. Pelo menos ao lado. E vamos ver a reação dele. Ok? Vamos lá a isso. Vá, até já. Até já. E pronto, pessoal, já estamos aqui com o Simão. Vamos então iniciar a nossa experiência. Eu vou conduzir o carro, vou puxar um bocadinho para vermos a reação dele. E depois o Simão vai ter a oportunidade de conduzir um bocadinho o carro. Ok? Devagarinho, ele já sabe. Muito devagarinho. Porque isto é preciso tratar bem. Simão, qual é que foi o carro que tu andaste até hoje que mais te marcou? Já agora. Olha, mato, sinceramente, foi o meu Z4. O teu Z4? Foi o Z4 porque foi o concretizado de um sonho de menino. Era o carro que eu sempre quis ter. Um dos meus três carros favoritos, aliás. E isto regressando em, não sei se é, em 1991, 1992. Sim. Foi quando aparece o Z1 cá em Portugal. Pá, lembro-me de estar a folhear aquela revista super famosa na altura de carros. Acho que só havia uma. É não sei se é o nome dela agora. Automotor. Sim, acho que era essa. Se é algo mais específico. Pá, lembro-me de estar a ver isso e foi eu morar à primeira vista completamente. E depois, também sempre foi o super, super fado do Lamborghini Diablo. Ok. Aliás, o Lamborghini. Para as pessoas lá em casa saberem, é o meu carro de eleição. Isto hoje é um sonho de tornar a realidade. Por acaso, as pessoas podem não ter essa percepção, mas para terem noção em Portugal, só existem 90 Lamborghini e mais de 700 Ferraris. Pois, lá está. Estar dentro de um Lamborghini já é uma coisa um bocadinho rara. Sem qualquer, exatamente. Sem qualquer desprema pela Ferrari, que é Ferrari, é Ferrari. Pá, Lamborghini para mim sempre foi um grauzinho acima. São duas concorrentes diretas. Exatamente. Pode-se gostar mais de uma ou de outra. Olha para já, e deste menino, o que é que tu achas esteticamente por fora? Eu acho que é um sonho. Ele por dentro é mais ou menos aquilo que eu estava à espera. Cockpit lindo. Relativamente pouco espaço para aposar as coisas. que é o mal que eu podesse no meu Z4, que é um Z4, o E85, pessoal, de 2008, que é, na minha opinião, o Z4 mais bonito que saiu até hoje. Eu gosto muito para cá. Sem qualquer desprema pelo do 89, também acho muito bonito. Mas acho que a traseira... O pessoal lá em casa, tu já falaste nisto, já falaste noutros vídeos, que eventualmente este galhardo, eventualmente não chama tanta atenção como, por exemplo, um Aventador, mas, pá, pessoal, tipo, se virem este carro ao vivo, esqueçam, é qualquer coisa esteticamente linda. Chamar, chama-se, é diferente. São carros diferentes, contextos diferentes. Agora sim, as pessoas não têm noção, é da imponência, muitas vezes. Tem muito, esquece. Vamos abrir aqui a capotinha. Vamos passar um bocado frio, mas... Já estou habituado. Este cor-menózinho, desde fora, a capota a abrir, é, pá, qualquer coisa de... É fixe, é? Pá, vejam, vejam, vejam vídeos, acho que o Lu já fez vídeos da capota a abrir. Já, já, eu vou meter aqui neste vídeo. Esqueçam, é, qualquer coisa... Eu vou meter neste vídeo, também, esse e esse, tá, para o pessoal não perder pisada. É super imponente, pessoal, a sério. Se pode, vamos só aqui, puxar aqui. Pá, coisa louca. Só este barulhinho, este tigre aqui atrás... Não é apaixonado, é mais... Não é apaixonado, pessoal. É mais um urso. Ouve, vai, esquece. Terceira, quarta... Segunda. Segunda, pessoal. E olhem, eu ouçam o barulho deste. Então foi só um cheirinho, corteste o teu pescoço, não é? E pá, mamãe é assim, três shots lá guardando assim, mesmo assim, daquela puxada... Segunda. Segunda, né? Segunda, né? Pessoal, agora já podemos fechar, aqui isto mais, um bocadinho. Como se não sentir a força de todos. Não, vamos, né? Agora, nós já podemos fechar aqui isto mais, um bocadinho, para o Sinodo sentir a força de todos. Estou sem mais rápido. Isto não é qualquer coisa de... São coices, eu acho que estou a levar coices de todos os lados, tipo, o touro está me a dar coices. Isto está mesmo. Isto é qualquer coisa. Pessoal, agora eu vou deixar o Simão de conduzir aqui um bocadinho a máquina, devagarinho, eles já sabem o que eu disse-lhe, porque é um carro com muita potência e tem que ser sempre um bocado de cuidado, portanto, é só mesmo o prazer de conduzir um Lamborghini, não de andar a fundo um Lamborghini, porque é um carro que exige bastante respeito, e tem que ter algum cuidado com este tipo de carro. Pessoal, o Simão já está aqui pronto, emocionado. Espera aí, espera aí. Simula como é que eu ponho o carro a andar. Ele quer saber como é que se ponho o carro a andar. Ora bem, o Simão, só tens de carregar primeiro no trabão. Já está? Sim. Sim? Agora engatar uma velocidade. Ele já está ali no 1, correto? Correto. Agora, se quiseres conduzir automático, para andar mais soft, carregas aqui no 1. Preferia. Não estou... Carregas aí no 1. Exatamente. Pronto. E agora podes arrancar. Tranquilo, não é só? Sim, sim, sim. Com calma. Tu veias, não é assim tão mais difícil do que conduzir o... É mais pesado um bocadinho. Ah, sim, sim, sim. Eu não cago sem dúvida alguma, não lhe perfeitamente aqui há... É diferente. Mas vamos dizer o... Mas já pá... Este barulhinho, pessoal, isto é... Vocês não têm noção do que é ter o motor aqui atrás? Não é assim tão difícil de conduzir, correto? Sim, isso é verdade. Mas a direcção é mais dura, notas que é um carro mais pesado, é um carro grande. Mas o carro... Claro que acho que é um carrozinho habitual. Ah, 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 ah. Pensei o carro grande, sim. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. É possível ter uma conversa, entre aspas, com alguém, tipo, é difícil, é verdade. Pessoal, este foi o vídeo com o Simão, a ver se todo o passa tempo, esperam que tenham gostado. Já sabem que vocês também podem ter uma experiência similar, a única coisa que têm a fazer é, já sabem, subscrever o canal e... Fazer likes sempre, esquecer isso que é importantíssimo para o... Claro que sim, para o canal, é uma coisa que... Todos nós, não é por isso que estás cá, não é? Exatamente. Por isso, pessoal, deixem aí o vosso feedback, é muito importante. E, Simão, espero que tenhas gostado. Fogo, adorei, gostaria. Obrigadíssimo. Olha, foi um prazer enorme receber o canal e, quem sabe, não apareçam mais vezes. Obrigado, gostava muito. Pessoal, já sabem, sigam-lhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no teu carro de sonho e também a Gaia Style no Instagram, ok? Para estarem sempre a par de todas as novidades. Fiquem bem, um forte abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.